Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu já não trazia um vídeo de haul há imenso tempo aqui ao canal, portanto, eu hoje trago-vos um haul, finalmente. Fui às comprinhas, portanto, eu hoje vou partilhar tudo aquilo que eu comprei com vocês, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vou começar com aquela loja que eu sei que vocês adoram, que é a Primark. E eu da Primark só trouxe algumas coisinhas assim, que estava a precisar mesmo, não trouxe nada de especial. Trouxe este cinto aqui preto, que ele não tem, portanto, aquela parte da fivela que prende, portanto, ele é mais, não é bem para prender as calças, é mais só o decorativo, entendem? Basicamente, vocês colocam assim e pronto. Ele prende desta forma, estão a ver? Ele não é, tipo, super seguro em termos de ficar preso, sabem? Mas eu achei-o super giro e acho que com calças de cintura subida e assim vai ficar muito, muito giro mesmo. Eu comprei o S, lá está porque eu queria que ele desse em calças de cintura subida, para colocá-lo mesmo na cintura, e ele foi 5€. Depois, eu vi lá este lenço incrível, rosa, com um padrão assim meio vintage, e eu achei que ele era super giro, não só para utilizar como calça de cola em si, como é sharp, mas também para colocar, por exemplo, de decoração em malas, portanto, assim mais para o verão e para os dias mais quentes. Se eu não quiser utilizar o lenço aqui, coloco numa mala e fica super giro. Ele tem um toque super, super suave, eu amei mesmo o padrão deste lenço. E ele foi 5€ também. Depois, isto aqui não é meu, na verdade é da minha mãe, mas ela escolheu um lenço muito parecido ao meu, mas um bocadinho mais colorido. E isto aqui também não é meu, é da minha mãe, mas ela também escolheu esta bolsinha muito giro, rosinha, com estas pestanas, e já agora foi 4€, se vocês depois quiserem. Depois, trouxe aquilo que de facto me levou à Primark, que foram as pestanas postiças. Eu estava mesmo sem pestanas postiças e portanto tive que ir lá buscar. Não haviam as full look, que são as que eu normalmente utilizo, então eu trouxe as Double Trouble para experimentar, trouxe também as Flutter, depois escolhi também este pack aqui, que tem, portanto, 5 pestanas postiças. Aqui diz Exaggerate Lashes, supostamente exageradas, mas eu não as achei assim tão chana quanto isso, até acho que são bastante usáveis. E portanto, escolhi este pack com 5, que foi 6€. Estas aqui individuais são 1,5€. E depois trouxe este pack aqui de pestanas postiças individuais, que custa 3,5€. Eu já utilizei aquele pack assim pequeninho, que vem só com uma coisinha destas redonda. E amo completamente, são das minhas pestanas individuais preferidas. E portanto, eu decidi trazer este pack que tem as 3, porque acho que compensa e é algo que eu utilizo mesmo muito. Portanto, de tudo que vale a pena. Depois, trouxe só mais esta capinha para uma telemóvel. Ela é tipo meio holográfica emprateado e eu gostei imenso dela. A sério, vocês não têm noção, as capinhas que eu tenho no telemóvel ultimamente, de facto, me delas com imensa facilidade. Portanto, eu tenho utilizado esta aqui, que é igual a esta bolsinha, que eu também comprei já. Já falo um bocadinho sobre isto. Mas tenho utilizado e já ando um bocado enjoada. Estás sempre para olhar para ela, sabem? Então, queria trocar e, portanto, escolhi esta. Eu achei gira e achei que era um bocado mais, entre aspas, discreta e que não me ia enjoar tão facilmente como esta. E pronto, agora é assim. Eu precisava de uma bolsinha para transportar o computador. E, então, encontrei lá esta em promoção. Ela era 8€ e eu comprei por 3. Então, decidi trazer e, ainda por cima, ela é igual à capa de uma telemóvel. Então, perfeito. E também era algo que eu estava a precisar e não queria gastar sem muito dinheiro nisto. E, portanto, pareceu-me uma ótima opção. Vamos ver agora quanto tempo dura, no fundo. Agora, da Zara, eu, a sério, fiquei super apaixonada com a nova coleção da Zara porque tem mesmo coisas incríveis e eu perdi um bocado a cabeça na Zara. Portanto, primeiro, eu trouxe esta saia midi que é só a coisa mais linda de sempre. Ela é assim, beige, clarinha, acetinada. Tem um toque super, super suave, poliçada. Depois, aqui na zona da cintura, ela tem um elástico. E eu, a sério, adorei vê-la no corpo. Ficou incrível. Esta aqui eu trouxe no tamanho S porque, como ela tem este elástico, o M ficava um bocadinho grande. Então, opção pelo S. E eu não tenho aqui a etiqueta, mas eu sei que ela foi 25,95. Depois, trouxe também este top de renda lindo de morrer. Ele é assim mais crop top, mais curtinho, portanto, é mais para utilizar assim com uma saia subida ou também com umas calças de cintura subida. Ele é totalmente transparente, portanto, eu, à partida, vou utilizar com uma blusa simples de alças por baixo. Este top eu trouxe também o M e ele foi 12,95. E, por último, da Zara, eu encontrei lá esta camisola super amorosa na zona das oportunidades que é basicamente esta camisolinha, assim, meio crop top. E ela depois tem as mangas em balão. Ela antes, deixem-me ver quanto é que era antes. Eu paguei 12,99 por ela. Pronto, malta, não consigo tirar o preço de físio todo, literalmente. Portanto, não sei quanto é que era antes. Mas esta camisola devia de ser uns 18€, peraí. Honestamente, acho que o desconto não foi assim nada de especial, só especulando. Mas eu gostei mesmo imenso da camisola e ela ficou super gira no corpo. Então, eu trouxe que eu amei completamente. Depois, na Aldo, tinha lá alguns sapatos em promoção que eu adorei. Eu até era para trazer inicialmente dois, só que um dos pares tinha um pequeno efeito. Então, eu acabei por só trazer este par. Que foram estas sabrinas rasas com a parte da frente com tudinha. E depois, elas no salto têm, assim, uns detalhes de brilhantes que eu achei super amoroso e feminino. E elas são, assim, meio em camurça. Eu achei que elas eram super giras para usar agora, na primavera, que esperemos que chegue rapidamente. E, portanto, achei-as muito giras, muito femininas, muito práticas. Porque sabrinas, à partida, não faz doer os pés. Que eu tenho a mania de comprar saltos e depois levo imenso os pés. E, portanto, desta vez optei por comprar umas sabrinas para ser confortável para o dia-a-dia. Ok, as sabrinas antes, elas eram 70€, 69,95€ e eu paguei 30,99€ por elas. E depois, eu nem sequer ia comprar nenhuma mala, mas eu vi lá esta e eu achei-a muito, mas muito, a minha cara. Que foi esta mala aqui, super amorosa e feminina, que ela tem aqui um pompom. Como podem ver, ela tem aqui um pompom muito fofo e tem estes detalhes de metal em dourados. E é, assim, este rosa pastel super clarinho. Ou seja, isto não é bem rosa, é mais um nude, propriamente dito, um nude rosado, que eu amei. E a mala, ela era 59,95€ e eu paguei 45,99€ por ela. Depois, de maquilhagem, comprei a Naked Reloaded, que eu já andava a namorá-la há algum tempo. E eu achei esta aqui super versátil e ideal para o dia-a-dia, porque eu acho que ela tem tons, assim, super neutros e que, no fundo, dão com tudo, dão para looks para o dia-a-dia e também dá para fazer looks mais elaborados para sair à noite, para um jantar, etc. E, portanto, eu já tenho utilizado esta paleta e tenho andado in love com ela. Mas eu, no futuro, também vou fazer mais looks e tutoriais com a paleta. Portanto, vocês também vão ver como utilizá-la, sugestões de looks, etc. E ela tem algo que eu adorei e achei super diferente, que é as outras paletas Naked que eu tenho, a Smoky e a Naked 3. Elas vêm numa espécie de embalagem mais de metal. E a Naked Smoky é uma embalagem, assim, mais de plástico, entre aspas, mais forte. E esta aqui vem em tecido, portanto, isto tudo aqui é tecido e é meio almofadado. Então, eu achei mesmo super giro e até gosto mais desta embalagem do que, propriamente, das outras. Acho super diferente. E, portanto, amei completamente, sem dúvida, esta paleta. Ah, depois, tinha me esquecido de vos mostrar ainda na onda das pestanas postiças. Mas, comprei este pack aqui de 5 pestanas postiças, que são as Demi Wispies Ardell. E, portanto, eu comprei este pack na Pluricosmética, que ele custa 19,50€. É um bocadinho caro para pestanas postiças, mas cada par destas pestanas postiças custa 5€. E neste pack aqui, 5€, 4€ e tal. E neste pack aqui, em específico, elas ficam à volta de 4€. Portanto, cada par fica um bocadinho mais barato. E, para além disso, venho com este aplicador de pestanas postiças, que eu, honestamente, nunca utilizei. Vou testar pela primeira vez também, possivelmente em vídeo. E depois também posso partilhar se realmente é algo que dá jeito ou não. Mas, portanto, na Pluricosmética vocês conseguem encontrar este packzinho com 5 pestanas postiças da Ardell, as Demi Wispies. E depois, normalmente, eu não costumo partilhar estas coisas de tecnologia, mas, no fundo, foi isto que me levou às compras. E, como podem ver, acabei por comprar muito mais coisas do que aquilo que estava à espera. Mas, portanto, eu estava a precisar de um disco externo, porque o meu estragou-se. E, portanto, eu perdi vídeos e conteúdo de vídeos de imenso tempo, sabem? Os vídeos em si, em bruto, por editar. Eu não perdi os que estão no YouTube, claro. Mas, realmente, foi imensa informação, tanto da faculdade como do canal, etc. Que eu, até agora, perdi, porque eu ainda não conseguia recuperar. Porque o disco externo que eu tinha, ele realmente estragou-se. Então, eu ainda estou a ver o que é que eu consigo fazer para recuperar os dados desse disco externo que eu estraguei. Mas, eu estava mesmo a precisar de um novo, porque os vídeos pesam imenso. E o meu computador não aguenta ter tantos vídeos. E, portanto, eu estava mesmo desesperada por um disco externo. E, então, eu decidi comprar este aqui, que é da marca, Seagate. E ele tem 2TB. O meu outro disco também tinha 2TB. Espero, honestamente, que este não me fale como o outro. Porque não quero de todo perder, de novo, tanta informação como perdi. Mas, eu ainda tenho esperança de conseguir recuperá-la. E, portanto, inclusive, se vocês têm alguma dica para mim. Se isto também já vos aconteceu, por favor, deixem-me lá em baixo nos comentários. Porque eu realmente preciso de saber o que é que eu faço, no fundo. Ah, e este disco externo aqui, ele foi 80€. Quem anda à procura de um disco externo sabe o quão caro isto consegue ser. Eu estive a ver e este aqui até era dos mais baratos, porque há discos a 100€, a 110€, etc. Inclusive, outros que eu tinha foi mais caro que este e estragou-se. Portanto, não sei até que ponto é que o preço é indicativo de alguma coisa. Então, eu agora vou testar este e eu espero, honestamente, que ele seja bom e que resulte. E, por último, comprei algo que já está aqui. Que foi esta plaquinha. Comprei no Pinho Doce, estava em promoção. Ela era cerca de 18€ ou de 7€ e eu comprei por 7€ ou 8€. Já não me lembro do preço exatamente. E, portanto, eu vou ali tirá-la para vos mostrar. E, portanto, é esta placa aqui que, no fundo, eu quis comprar para tornar aqui o fundo dos vídeos um bocadinho diferente para adicionar algo, porque eu já tinha o meu fundo assim há imenso tempo. Então, eu queria adicionar aqui algo diferente. Por último, comprei também esta lima da Hebe, porque vocês sabem que eu tenho as unhas naturais e, portanto, um bocadinho grandes e, portanto, unhas naturais grandes, com a certeza que se partem, pelo menos de vez em quando, que é o que me acontece. E, normalmente, partem-se no dia-a-dia quando eu não tenho uma lima. Portanto, na rua, na rua, normalmente eu não tenho uma lima comigo e queria mudar isso porque já me aconteceu imensas vezes partir a unha a meio do dia, querer uma lima e não ter. E, portanto, decidi comprar esta lima mais pequenina para andar comigo na mala. Ela foi 1,5€ e, portanto, parece-me ótimo. E quase que me esquecia de vos mostrar, mas acho que ainda vou a tempo, do produto que eu troquei pelo meu val da Expo Cosmética. Eu fui à Expo Cosmética este ano e, portanto, a NYX deu um val de 20€ para gastar num produto qualquer à nossa escolha, nas lojas NYX. E, portanto, o que eu escolhi foi esta paleta que eu apaixonei, que ela é Off Tropic, porque eu queria, assim, uma paleta diferente e colorida porque, normalmente, eu costumo utilizar muito sombras neutras e queria algo, assim, um bocadinho fora da minha zona de conforto e, portanto, escolhi esta paleta aqui que eu achei muito gira e muito diferente, muito colorida e, portanto, eu estou ansiosa para começar a fazer looks com esta paleta. E, portanto, fiquem atentas que, em breve, vão ver muitos looks, assim, mais coloridos, principalmente pelo Instagram, portanto, eu vou deixar aqui o meu link para vocês também poderem seguir-me por lá e verem sempre todas as novidades em primeira mão. E, agora sim, chegámos ao final do vídeo. Portanto, já vos mostrei todas as minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!